CAPÍTULO II DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS Artigo 177. O caput do artigo 1048 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV. IV. Em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o inciso 27 do caput do artigo 22 da Constituição Federal. Artigo 178. O título 11 da parte especial do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 2b. CAPÍTULO 2B. DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. Artigo 337. I. ADMITIR, possibilitar ou dar causa contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Frustração do caráter competitivo de licitação. Artigo 337. I. F. O frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outra invantagem decorrente da desudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório. Pena, reclusão, de 4 anos a 8 anos, e multa. Patrocínio de contratação indevida. Artigo 337. I. G. O patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena, reclusão, de 6 meses a 3 anos, e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Artigo 337. I. H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena, reclusão, de 4 anos a 8 anos, e multa. Perturbação de processo licitatório. Artigo 337. I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Violação de sigilo em licitação. Artigo 337. I. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo. Pena, detenção, de 2 anos a 3 anos, e multa. Afastamento de licitante. Artigo 337. I. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena, reclusão, de 3 anos a 5 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Fraude em licitação ou contrato. Artigo 337. L. Fraudar, em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante. Inciso I. Entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Segundo, fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. Terceiro, entrega de uma mercadoria por outra. Quarto, alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Quinto, qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato. Pena, reclusão, de 4 anos a 8 anos, e multa. Contratação inidônea. Artigo 337. M. Admitir a licitação empresa ou profissional declarado inidônio. Pena, reclusão, de 1 ano a 3 anos, e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidônio. Pena, reclusão, de 3 anos a 6 anos, e multa. Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidônio, venha participar de licitação e, na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo, aquele que, declarado inidônio, venha contratar com a administração pública. Impedimento indevido. Artigo 337. N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. Pena, reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa. Omissão grave de dado ou de informação por projetista. Artigo 337. O omitir, modificar ou entregar a administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade. Em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Em contratação para elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto. Em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. Pena, reclusão, de 6 meses a 3 anos, e multa. § 1º. Consideram-se condição de contorno às informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens. Topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. § 2º. Se o crime é praticado com fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Artigo 337-P. A pena de multa combinada aos crimes previstos neste capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Artigo 179. Os incisos 2º e 3º do caput do artigo 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2º. Concessão de serviço público. A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Terceiro. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. A construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Artigo 180. O caput do artigo 10 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada a... CAPÍTULO III. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS. Artigo 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta lei. Parágrafo único. No caso dos municípios com até 10 mil habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Artigo 182. O Poder Executivo Federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial ou por índice que venha substituí-lo, os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP. Artigo 183. Os prazos previstos nesta lei serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições. Inciso I. Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo. II. Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. III. Nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. § 1º. Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo. Inciso I. O primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet. II. A data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos Correios. § 2º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 3º. Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o último dia do mês. Art. 184. Aplicam-se as disposições desta lei, no que coubere na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. § 2º. Quando, verificada qualquer das hipóteses da linha D do inciso II do caput do artigo 124 desta lei, o valor global inicialmente pactuado demonstrar-se insuficiente para a execução do objeto, poderão ser. Inciso I. Utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicação financeira. Segundo, aportados novos recursos pelo concedente. Terceiro, reduzidas as metas e as etapas, desde que isso não comprometa a fruição ou a funcionalidade do objeto pactuado. Parágrafo III. São permitidos ajustes nos instrumentos celebrados com recursos de transferências voluntárias para promover alterações em seu objeto, desde que. Inciso I. Isso não importe transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. Segundo, seja apresentada justificativa objetiva pelo convenente e. Terceiro, quando se tratar de obra, seja mantido o que foi pactuado quanto às suas características. Artigo 184. A celebração, a execução, ao acompanhamento e a prestação de contas dos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres em que for parte a União, com valor global de até R$ 1.500.000, aplicar-se-á o seguinte regime simplificado. Inciso I. O plano de trabalho aprovado conterá parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento do objeto. Segundo, a minuta dos instrumentos deverá ser simplificada. Quarto, a verificação da execução do objeto ocorrerá mediante visita de constatação da compatibilidade com o plano de trabalho. Parágrafo I. O acompanhamento pela concedente ou mandatária será realizado pela verificação dos boletins de medição e fotos georreferenciadas registradas pela empresa executora e pelo convenente do transfer-egol e por vistorias em loco, realizadas considerando marco de execução de 100% do cronograma físico, podendo ocorrer outras vistorias, quando necessárias. Parágrafo II. Não haverá análise nem aceite de termo de referência, anteprojeto, projeto, orçamento, resultado do processo licitatório ou outro documento necessário para o início da execução do objeto, e caberá à concedente ou mandatária verificar o cumprimento do objeto pactuado ao final da execução do instrumento. Parágrafo IV. O regime simplificado de que trata este artigo aplica-se aos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres celebrados após a publicação desta lei. Artigo 185. Aplicam-se as licitações e aos contratos regidos pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, às disposições do capítulo 2b do título 11 da parte especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Artigo 186. Aplicam-se as disposições desta lei subsidiariamente à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, à Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e à Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010. Artigo 187. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta lei. Artigo 189. Aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e aos artigos 1º a 47 a da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Artigo 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do artigo 193 desta lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Artigo 192. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada esta lei subsidiariamente.